Deus criou o homem Para nele habitar Mas os seus desejos O afastam do altar O plano inicial de Deus Perdeu-se nesse mundo Cada vez é mais difícil Um coração reto encontrar Com tantas vozes Deixou-se enganar É imagem de Deus Deixou de espelhar Qual é o maior O ouro ou alta Da forma que se vê Define quem você será Qual é o maior O ouro ou alta O brilho desse mundo Quer de Deus me afastar Qual é o maior Qual é o maior Qual é o maior O ouro ou alta Da forma que se vê Define quem você será Qual é o maior O ouro ou alta O brilho desse mundo É de Deus me afastar Está chegando o momento Que Jesus irá voltar E então o mundo E então o mundo Se destruirá Só existe uma forma É se reconciliar O altar O altar está pronto Para lhe santificar Qual é o maior O ouro ou alta Qual é o maior O brilho desse mundo Qual é o maior Qual é o maior Qual é o maior O ouro ou alta, da forma que se vê, define quem você será, qual é maior, o ouro ou alta, o brilho desse mundo, que é de Deus me afasta. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL